RH estratégico de A a Z. Onboarding é o tema da nossa letra O. Então, vem comigo entender por que que onboarding é estratégico para o RH. Onboarding, ou em português, a famosa integração de colaboradores, é um momento crucial para que a gente consiga manter, reter bons profissionais que foram aceitar a nossa proposta de trabalho, nossa proposta de emprego, e vieram fazer parte do nosso grupo de colaboradores. Vou trazer aqui uma perspectiva de negócio, fazer um depar com cliente. O que a gente fala quando a gente está atraindo alguém? Seja um cliente, seja um colaborador para a nossa empresa. O custo de aquisição de um cliente novo ou de um colaborador novo é um custo muito alto. Às vezes a gente acaba perdendo isso de perspectiva, não fazendo muito essa conta, mas toda vez que a gente vai ao mercado buscar um novo profissional para trabalhar com a gente, a gente passa horas fazendo um levantamento de perfil, entendendo o que a gente precisa para compor determinada equipe, que tipo de competência ou habilidade a gente quer buscar para que a pessoa possa desempenhar bem na função. Muitas vezes a gente vai olhar também, não só para o presente, para o cargo iminente ali que a pessoa vai entrar, mas vai olhar para o futuro também, então vai falar de potencial, vai tentar trazer de fato para a empresa pessoas de alto potencial que possam ter uma vida longa, uma jornada longa com a empresa. Então é um movimento, é um momento complexo quando a gente pensa em uma contratação. Depois a gente vai ao mercado, acessar essas pessoas. E aí vem de novo um trabalho muito grande de conseguir fazer uma boa triagem, conseguir ser atrativo, horas e horas de entrevistas, tanto a parte de RH, às vezes consultorias envolvidas, líderes, gestores envolvidos. Então a gente tem uma mobilização de pessoas muito grande no processo de contratação. Aí a gente pode fazer uma oferta para um profissional, tem gente que declina, às vezes a gente tem que começar esse processo do início, de novo. Então, se a gente pensar, ele é um processo bastante trabalhoso e demandante. Mas, uma vez que essa pessoa entra na empresa, a gente não pode falar, pronto, seus problemas acabaram. Pelo contrário, a gente está ali no momento em que a gente vem para uma etapa de teste. Por quê? Porque a pessoa está entrando naquele ambiente pela primeira vez, ela vai ter que estabelecer seus relacionamentos, entender as regras de convivência, de funcionamento, entender se de fato aquele escopo que foi desenhado, aquele desafio prometido, ele vai se concretizar no dia a dia, porque sabemos, né, cá entre nós, quantas vezes a gente contrata uma pessoa e chega lá, às vezes a gente não tem aquele desafio real para oferecer. Às vezes chegou lá, mudou a estrutura, outra pessoa pediu demissão, já teve que fazer um remanejamento, enfim, muita coisa acontece entre aquele briefing de contratação e a vida real depois que a pessoa entra na empresa. Então a gente está vendo aqui, tudo isso são riscos que a gente precisa gerenciar para que todo aquele trabalho que foi feito, ele não se perca. E porque também não é interessante a gente ter uma equipe desestabilizada, que entra uma pessoa nova, logo ela sai, toda vez que a gente mexe na composição de uma equipe, a gente não está mexendo só com quem chegou, a gente está mexendo com toda uma dinâmica estabelecida entre os outros membros da equipe, que também vão levar um tempo para conhecer a pessoa, para que aquele novo integrante passe a atuar em alta performance com os demais. Vai levar um tempo para as pessoas se conhecerem, poderem estabelecer ali suas relações, ou seja, este é um processo de custo elevadíssimo. E aí que entra o onboarding. O onboarding a gente está falando desde a etapa ali do aceite da proposta por parte do profissional até mais ou menos 90 dias na empresa. Eu costumava dizer no tempo que a gente ia para o escritório ainda que 90 dias, uma expressão aqui até um pouco mais chula, mas 90 dias a pessoa está descobrindo onde é o banheiro. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente chega, a gente consegue chegar contribuindo, mas a gente só vai ter de fato uma percepção real do tipo, poxa, entendi como as coisas funcionam, entendi a quem eu tenho que recorrer quando eu preciso de uma ajuda, entendi que tipo de informação eu tenho que reportar, qual é o meu nível de autonomia, como as relações aqui se dão, depois de um tempo mesmo. Depois de 90 dias, e a gente sabe que legalmente existe ali o prazo de experiência e tal, que também dá aí os 90 dias, ele não é um período à toa. Muitos livros, os primeiros 90 dias, o cargo novo, o que fazer nos primeiros dias como gerente, a primeira vez que você senta nessa cadeira. Então, esse número meio cabalístico, ele não é à toa, porque é um período de adaptação. É onde a gente vai ver se as coisas vão evoluir de fato, ou se elas não vão evoluir. Então, neste processo de onboarding, o que é fundamental? A gente encurtar caminhos, ainda mais no mundo que a gente vive, porque a gente quer resultado rápido de todo mundo. Então, o que é encurtar caminhos? Quanto mais você puder dizer o óbvio para o seu colaborador novo, como aqui as coisas funcionam, como você define metas, com que frequência você deve se alinhar com a sua liderança, que momentos que você deve pedir feedback, quais são os rituais que a gente vai passar nesses primeiros 90 dias, o que a gente espera de uma pessoa que está chegando, o que é factível você pedir, de fato, para uma pessoa que está se integrando num ambiente novo. Então, esse processo de aculturamento, de clareza de papéis e responsabilidades, de, de fato, poder ajudar a encurtar conexões para essa pessoa. Então, por exemplo, se a gente imaginar uma pessoa chegando em uma empresa nova, pode ser que tenha acesso a um carômetro, a um organograma, em que ela possa saber quem faz o quê, especialmente em tempos remotos, né? Que a gente não cruza com as pessoas no corredor. Então, você não vai marcar uma vídeo com desconhecido aleatoriamente, para falar, oi, vamos fingir que a gente se encontrou? Não acontece isso. Então, pensar isso tudo, encurtar esses caminhos, gerar uma boa experiência, fazer com que esse gestor, esse líder, que está recebendo um colaborador novo, saia da rotina, do automático, e dedique um tempo, uma atenção maior a esse colaborador, é fundamental. O que pode acontecer, né? De pior constatação para uma pessoa que fez uma mudança de trabalho. Nossa, fiz besteira. Meu gestor não tem tempo para conversar comigo, eu cheguei aqui, né? Ele está numa reunião atrás da outra, ele não conseguiu marcar comigo ainda, eu estou tentando tatear aqui sozinha, arrumar trabalho. Às vezes, eu pisei no calo de alguém por estar me envolvendo num tema, e nem estou percebendo, nem estou sabendo que tem outra pessoa que está incomodada com aquilo. Então, a gente precisa saber que uma pessoa que está se integrando, ela precisa de atenção e dedicação. E por que isso é estratégico? Porque a gente quer fazer com que essa contratação funcione. A gente quer fazer com que essa pessoa chegue à conclusão que aquela foi a melhor decisão que ela tomou, vindo, né? Integrar esse time, integrar essa empresa. Então, não subestimem, né? Deem ajuda, deem apoio. Como RH também, o que é possível fazer? Que tipo de informação é possível? Que tipo de ritual você pode criar, institucionalizar, para novos entrantes? Para pessoas que estão chegando na sua empresa agora. Então, onboarding é super estratégico. É uma forma de reduzir, né? Um custo de contratação, fazendo que aquilo dê certo. E também cuidando, obviamente, da reputação da sua marca empregadora, fazendo contratações assertivas e entregando o que você prometeu no processo de seleção, né? No processo seletivo. Esse foi mais um vídeo da série RH Estratégico de A a Z. Nós falamos sobre o onboarding aqui na letra O. E se você perdeu algum vídeo dessa série, acesse agora aqui a playlist, que você vai poder ver toda a nossa evolução desde a letra A. Aproveite e se inscreva agora aqui no canal, acione o sininho para você continuar acompanhando essa série e ser avisado assim que a gente lançar o próximo vídeo. SAUT. Transformation Insights.